DJ Ruibu tá ótimo, DJ Ruibu tá aí Tila coxa azul com a Juju, saindo da zona norte pra produzir mais um VIT Com a loura do olho azul, tá sussurro, partindo pra zona sul Porque hoje eu tô voando alto com a mina que é um avião E tá maior firme do meu lado E hoje eu vou revoar com tudo que eu tenho direito Com o máximo respeito, sempre sendo verdadeiro Dias de luta e dias de glória, os de luta eu superei Na glória vou revoar com os parceiros de verdade E os pereco afastar, porque se sobe na maldade Sofrimento já passou, agora eu vou ser feliz Condição pra comprar um carro, aquele que eu sempre quis Uma casa pra coroar nossa cidade natal E fazer os criticante passar mal Essa nova vida que eu tenho é surreal Ter muito dinheiro na conta tá normal Tila coxa azul com a Juju, saindo da zona norte pra produzir mais um VIT Com a loura do olho azul, tá sussurro, partindo pra zona sul Porque hoje eu tô voando alto com a mina que é um avião E tá maior firme do meu lado E hoje eu vou revoar com tudo que eu tenho direito Com o máximo respeito, sempre sendo verdadeiro Dias de luta e dias de glória, os de luta eu superei Na glória vou revoar com os parceiros de verdade E os pereco afastar, porque se sobe na maldade Sofrimento já passou, agora eu vou ser feliz Condição pra comprar um carro, aquele que eu sempre quis Uma casa pra coroar nossa cidade natal E fazer os criticante passar mal Essa nova vida que eu tenho é surreal Ter muito dinheiro na conta tá normal DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas